Oi, tudo bom? Eu sou Bruna Caldeira, meu pseudônimo é Laninha. E eu sou designer gráfica e artista plástica. Eu desenvolvo um projeto que se chama Pés e Pedais. É um experimento artístico, autoral e independente. Em 2015, eu comecei a fazer meus trajetos de bicicleta. E eu percebi que a minha qualidade de vida melhorou muito. Eu acredito que o uso desse modal é muito positivo para a cidade. Eu encontro com ciclistas que usam a bicicleta como meio de transporte. E faço fotografias com foco nos pés e nos pedais. A partir dessas fotografias, eu desenvolvo pinturas, desenhos e várias técnicas. Por que pés e pedais? Porque eu queria fazer um registro dos ciclistas, mas de uma forma diferente do que eu já tinha visto aí. Que eram sempre fotos de corpo inteiro. Então eu decidi fazer esse recorte. O pé é a parte do corpo mais imprescindível na conexão do ciclista à sua bicicleta. É por meio dele que em contato com o pedal é possível o deslocamento existir, fluir. Uma relação de completa intimidade e cooperação mútua. A ideia de fazer um calendário com as obras veio quando eu pensei em desenvolver um catálogo, mas que de alguma forma fosse útil. E também de levar a arte para os ambientes do dia a dia das pessoas. Também foi criado um blog, pés e pedais.wordpress.com. Lá eu divulgo essas produções, junto com uma pequena entrevista com o ciclista retratado, onde ele conta um pouco da sua experiência e da sua história. A parte de escolher quais obras iriam entrar foi a parte mais difícil. Eu tentei englobar o máximo de variedades de estereótipos dentro dos ciclistas que participaram. Jovens, mais velhos, negros, brancos, LGBTs. Tentei incluir várias categorias de estilo e de bicicleta para mostrar uma diversidade do que existe. Eu equilibrei o número de mulheres e homens. Embora na realidade a proporção de mulheres seja bem inferior, eu considero como uma forma de incentivar mais esse público. O projeto Pés e Pedais une a arte ao ciclotivismo. E ele tem como objetivos incentivar a cultura da bicicleta, valorizar quem pedala e estimular o uso desse modal na sociedade. Então, se você gostou desse projeto, se você quer apoiar essa causa, você pode adquirir um calendário, entrando em contato diretamente comigo ou então procurando algum dos nossos parceiros. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição como conseguir. Uma parte da venda será revertida para a compra de bicicletas infantis que serão doadas para crianças carentes. Você também pode ajudar curtindo o vídeo ou compartilhando para os seus amigos. Muito obrigada por você ter assistido até o final. Obrigada.